Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor aqui do Imobiliário Baiti. Hoje eu estou no município de Carlópolis, município do norte do estado do Paraná, localizado na bacia da Represa Chavantes, uma cidade encantadora, uma cidade pacata, de pessoas acolhedoras. Eu vou mostrar para vocês uma oportunidade de uma unidade que está sendo vendida por um sócio fundador, está o nome do sócio fundador, dentro de um projeto hoteleiro turístico. O que é um projeto hoteleiro turístico? Então foi desenvolvido um projeto aqui, todas as casas são iguais, você vai comprar o terreno, vai ser seu, você vai ter que construir a casa de acordo com o projeto que já está aprovado. Então a externa você não pode mudar o layout da casa, você só pode mudar a parte interna. Então aqui é um lugar que será vendido em cotas, você pode vender as cotas também, ou para fazer um investimento de comprar, construir e vender o imóvel pronto, ou você fazer a comercialização de final de semana. O que tem de atrativo aqui no condomínio? Tem Beach Praia Bar, tem duas quadras de Beach Tênis, vai ter a piscina comunitária, vai ter uma marina, você estará aqui com acesso a essa represa maravilhosa, protegida ambientalmente e turisticamente pelo projeto Angra Doce. E essa unidade que eu vou mostrar para vocês, ela tem 15 metros de frente por 23 de fundo, dá em torno de 360 metros. que está a 5 quilômetros do centro de Carlópolis e da rodovia que dá 3.700 metros, sendo aí 700 metros de terra. Então é um projeto inovador, um projeto bonito, você vai poder fazer seu investimento, construir e vender, ou então fazer a locação de final de semana. É um condomínio que tem portaria, calçamento está pronto, as ruas estão prontas, a topografia aqui é maravilhosa, então essa unidade que nós estamos mostrando para vocês, que o sócio fundador deu a oportunidade de nós comercializarmos, ela já está com a topografia pronta, é só vir e construir. Projeto pronto, aprovado já na prefeitura, todas as regularizações que você vai precisar. Quer conhecer mais essa oportunidade aqui no município de Carlópolis? Então fique aí e acompanhe mais esse conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Imobiliário Baitim, então vou mostrar para vocês a oportunidade aqui, esse projeto maravilhoso, sendo desenvolvido aqui no município de Carlópolis, que é um projeto de um condomínio, todos terão acesso em comum à represa, pelas marinas, pela praia, pelo bar do Beach Tennis, então vai ter piscina recreativa, tem playground e uma vista maravilhosa, um lugar tranquilo, pacato, muito bonito também. Eu vou mostrar para vocês uma oportunidade para investimento, que é essa unidade aqui, ela tem 15 metros por 23, dando aí mais de 360 metros quadrados. então aqui é um condomínio, onde você tem que ter o padrão, então já tem o projeto da casa, tem o jeito que você tem que fazer a casa por fora, o que você pode mudar? Apenas a interna da casa, então tem que respeitar medidas de janelas, portas, então aqui estão sendo construídos 10 casas, até o final do ano serão entregues 10 casas, esse condomínio aqui funciona comercialmente no sistema de cotas, ali é uma casa pronta já, está vendo? E você vai ter aí um investimento para fazer no âmbito hoteleiro comercial, por quê? Porque você vai poder construir a casa, vender as cotas, ter a receita das cotas, ou então fazer a locação desse imóvel, ou comprar, construir e vender o imóvel, por quê pessoal? Aqui é um imóvel que foi comprado por um grupo de pessoas, e o sócio fundador está disponibilizando algumas unidades aqui para a nossa imobiliária trabalhar, em uma dessas imobiliárias, em uma dessas unidades, é o nosso, é esse lojo que eu estou apresentando para vocês, então ele tem 15 de frente, 23 de fundo, a parte topográfica está pronta, está mecanizada já, como vocês podem perceber, é só executar a construção, então vai ter portaria, marina, piscina comunitária, e você vai estar num lugar paradisíaco e muito bonito pessoal, então essa oportunidade de investimento aqui no município de Carlópolis, vou dando 360 para vocês aqui, poder contemplar esse lugar maravilhoso, então esse terreno aqui, ele tem 15, um pouquinho mais de 15 metros, um pouquinho mais de 23, cerca de 360 metros quadrados, uma cidade muito próxima, nós estamos aí a cerca de 3,7 km da rodovia e a 5 km do centro de Carlópolis, a chegada até o imóvel, tem todo um calçamento de pedra, 700 metros apenas é de terra, aqui o arruamento desse empreendimento já está pronto, já está feito, então se você comprar aqui, você já imediatamente pode construir, vou mostrar para vocês aqui o arruamento, então já tem a drenagem, olha o calçamento, todas essas pedras aqui, então você vai ter um lugar rústico, bonito, para poder fazer o seu investimento, então essa aqui é uma oportunidade que um sócio fundador nos deu para trabalharmos o seu imóvel. As telhas aqui pessoal, que eles usam essas telhas sementícias, tem que seguir o padrão. Está vendo? Todas vão ser do mesmo padrão. E aqui a gente vai chegando no Beach Bar, então é um espaço que vai ser um recreativo, a desenvolvimento, o jardim, a rampa, aqui são as quadras para futebol de areia, beach tennis, então são duas quadras de beach tennis, olha que espaço agradável, gente. aqui vai ser um espaço para você jogar o seu beach tennis, futebol, o voleibol, e poder contemplar essa vista maravilhosa da represa. O pessoal está fazendo o madeiramento aqui já do telhado, aqui vai ser o espaço recreativo aqui do pessoal do condomínio. a gente está mais ou menos a uns 5 minutos da cidade. O pessoal está fazendo uma boa estrutura aqui. aqui é o playground para as crianças. E aqui, pessoal, vai ser o espaço da piscina. aqui vai ter uma piscina grande, eu vou mostrar para vocês aqui como é o projeto. Esse aqui é o projeto da parte da piscina, pessoal, olha como vai ficar bonito. Deixa eu ver se eu consigo uma boa colocação aqui para vocês verem o projeto aqui. Está vendo? Esse é o projeto. Olha lá. Então vai ser uma piscina grande, em beira da represa. Passar aqui debaixo da placa. E mais esse espaço aqui de gramada aqui, isso aqui vai ser uma área incomum de uso de todos. Já imaginou, gente? Esse aqui no quintal de casa. aqui é onde fizeram um pier para encostar a embarcação. Encosta a embarcação aqui. E aí você tem esse acesso por água também. Então você vai ter sua lancha, seu jet ski. Você vai deixar na marina, vai encostar ele aqui, ir até o bar. uma vez por ano tem um rodeio profissional de cavalos e touros. E aqui, olha. Nesse lugar aqui. Uma vez por ano também acontece um evento chamado pescar. Eles usam essa estrutura pública da cidade, chamada Ilha do Ponceano. Toquei o peixe com a Atena ali. Vamos dar uma volta aqui para vocês verem um pouco do panorama paradisíaco desse lugar. E aqui, pessoal, seguindo reto, você tem aí uma represa aberta, uma boa área navegável, um lugar fantástico. muito rico em natureza. Você tem hoje a represa Chavantes. E essa represa aqui, ela tem cerca de 450 quilômetros quadrados de área navegável. Você pode curtir o lazer aquático com a família, passear, conhecer vários lugares. Tem algumas cachoeiras pela região, represa dentro. E você está na divisa com o Ribeirão Claro. Então tem alguns pontos turísticos em Ribeirão que você pode chegar com a embarcação e o pessoal, eles te encontram na represa. Vamos dar mais uma volta aqui para mostrar para vocês um pouco dessa infraestrutura que está sendo construída. aqui vai ser tipo como se fosse uma prainha. As quadras de beat tênis, elas são iluminadas. todo o calçamento aqui em volta já está pronto. E aqui nessa parte aqui de cima terão mais casas. que vão ter acesso aqui na praia de beat tênis. Vou mostrar um pouquinho aqui das quadras. Vou mostrar um pouquinho aqui das quadras. Então é um projeto da região que ela é em Carlópolis. aqui são vendidos cotas. Para quem não conhece cotas, a pessoa tem direito ao uso algumas semanas no ano. Então seria um imóvel praticamente no quesito de hotelaria. Então você pode investir aqui e fazer renda através do imóvel. Olha a oportunidade aqui dentro desse maravilhoso projeto para você poder fazer seu investimento. uma coisa muito importante aqui o pessoal autoriza a fazer o fechamento aqui da divisa para a privacidade de cerca-viva. Então vai ficar um condomínio muito bonito. Vai ficar uma coisa rústica, bonita, a beira da represa. Um lugar que você pode ter para o seu lazer e pode também para fazer um investimento para você ter um retorno. Então as cotas já estão sendo comercializadas. Só que o proprietário nos disponibilizou essa unidade para você ser um proprietário dono de uma casa mesmo aqui não só de uma quarta. Então está aí a oportunidade para você e consequentemente com as casas prontas a valorização só vai aumentar e seu investimento vai ser certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado mais dessa oportunidade. Esse conteúdo é diretamente para a Imobiliário Baiti. Tchau! Obrigado! 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 Obrigado!